Meus amores, bom dia! Tudo bem com vocês? Hoje é sábado, dia 24. Feliz Natal pra vocês, meus amores! Eu tô passando aqui nesse vídeo rapidinho, só pra mim falar com vocês, que hoje é que eu saí pra mim comprar alguma coisa pra poder fazer a nossa ceia aqui do Natal, né? Eu comprei aqui, ó, essa linguiça toscana pra assar, né? Hoje eu não vou falar preço pra vocês, eu só sei que ela tava de R$13,99 o quilo. Aqui deu quase R$1,700. Comprei essas asinhas aqui também pra assar, ó, essas asas aqui pra assar. Ela deu R$24,00, tá? R$22,90 o quilo da asa. Então eu peguei R$1,00 e peguei essa carne aqui, ó, flautinha, pra assar também, né? O quilo dela tava R$38,99. Então essa carne aqui deu R$44,60. E aqui eu peguei coxa de frango, que eu não sei quanto que deu aqui, mas que deve ter mais de um quilo. Não sei quanto que deu, porque foi meu marido que pegou. Não sei quanto que deu essas coxas de frango. Então, isso aqui vai ser a carne que eu vou tá preparando. Eu vou tá preparando essa flautinha e a asazinha que eu vou colocar assar. E algumas linguiças também. Aqui pra salada eu peguei alface, né? Ainda tem o tomatinho que a minha filha vai trazer. Aqui eu peguei 4 batatas grandes só e 4 cenouras, que eu quero ver se eu faço uma maionese. Peguei maracujá pra mim fazer uma farofa, gente. É nova isso aqui, ó. Eu vou gravar pra vocês separado a farofa de maracujá. Uma delícia. Em vez de você usar o bacon, você usa o maracujá. Mas você pode fazer as duas. Você pode fazer uma de maracujá e uma de bacon. E depois vocês misturam as duas. Fica uma delícia. Comprei um leite. Aqui a gente não tem costume de comprar leite, mas eu comprei só um pra poder fazer o doce que eu vou fazer. Comprei uma azeitona aqui sem caroço pra mim tá pondo na maionese. Comprei essa maionese grandona aqui, gente, ó. De 800 gramas. Ela saiu por R$12,90. Comprei ela pra mim tá usando pra pôr na maionese. E depois eu vou pôr no potinho ali, pra não ficar aberto. Comprei uma latinha de milho, né, pra mim tá usando. E peguei também aqui, gente, 4 gelatinas. Que eu vou tá fazendo um doce aqui pra nós agora de gelatina, né. Peguei uma de maracujá. Uma de abacaxi. Essa de cereja e essa de limão. Eu vou fazer também, vai ser uma receita separada também desse... Às vezes não, né. Às vezes eu mostro... É, vai ser uma receita junto com o aceio aqui que eu vou mostrar pra vocês. E também peguei, gente, gelatina sem sabor. Agora eu quero ver onde é que ela tá. Deixa eu procurar ela aqui, gente. Aqui, gente, comprei a lata de pêssego, né. Que tem uma receita maravilhosa que a Vanessa Rezende fez aí pra nós, né. Deixou a receitinha aí, eu comprei pra mim tá fazendo. Aqui, gente, creme de leite e leite condensado eu já tenho pra mim tá fazendo a receitinha. Tem o limão aqui também. Peguei esses dois chocolates aí pra mim fazer um ganache. Peguei aqui a gelatina sem sabor que eu queria mostrar pra vocês. E uma gelatina de morango aqui pra mim tá fazendo aqui também. Então vamos lá, gente. Isso aqui foi as coisinhas que eu comprei pra nossa ceia de Natal. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E vamos aí nas preparações aí, gente. Que a gente, nós todos temos um feliz final de semana. Que é o Natal. Que tudo esteja entre amor, paz e união na família. É o que eu desejo pra vocês. Tá bom? E eu espero vocês até aí. A um próximo vídeo aí. Tchau! E aí E aí E aí